O presidente da Argentina, Javier Milley, agradeceu ao apoio do governo brasileiro que assumiu a segurança da embaixada do país em Caracas, na Venezuela. Lá, seis representantes da oposição a Nicolás Maduro estão exilados politicamente. No x antigo Twitter, Milley disse agradecer enormemente a disposição do Brasil em assumir a custódia da embaixada da Argentina. Além disso, ele mencionou a relação histórica que une o país dele ao nosso. A presença brasileira na embaixada argentina é importante para preservar a integridade das instalações, dos arquivos e pessoas que estão exiladas no local. Os funcionários da diplomacia brasileira poderão atuar no prédio argentino. Para representar a presença brasileira no local, uma bandeira do Brasil foi hasteada hoje. Além da Argentina, outros seis países tiveram os diplomatas expulsos pelo regime de Maduro por não reconhecerem a vitória dele na eleição de domingo passado. São eles Chile, Costa Rica, Peru, Panamá, República Dominicana e Uruguai. E aí E aí